Vai rapaziada, primeiro obrigado aí de vocês estarem tão motivados pro craque raiz, né? Por sinal, acho que é muito legal o craque raiz porque dá a oportunidade de a gente mostrar a comunidade, da onde as pessoas trabalham, né? O pessoal que tem uma vida difícil, que joga no final de semana, disputa um campeonato. Então vai mandando seus vídeos aí com os gols, com as jogadas, com as defesas, né? Porque a gente, pra gente mostrar vocês aqui, aqui no YouTube, tá bom? O goleirão, pode soltar aí, homem do trem. O goleirão fez a barreira errada, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, que pariu, que falta é essa do moleque? Porque é pra testo, né? Que batida. Ó, ó. Ah, tudo bem, mas o goleirão ainda fica, o grandão vai, ó. Ó a batida dele, ó a curva, quer ver ali? Ó. Que batida na bola. Às vezes um rapaz desse, a cidade é de mar lá, 12 de 2001. Olha lá. Pô, que golaço, velho. E os moleque lá no celular, não vê o gol f***, os otários. Caraca, o molequinho, velho. O cara botou um monte de caixa, Skol. Caraca, a batida dele, velho. O pé de apoio dele, bonito, que ele quase cai, ó. Pé de apoio. Você vê o tornozeiro dele? Que ele deixa o pé bem firme. Pô, ó. Ó, vamos trazer esse menino aí, pô. Olha, ó. Ó, ó o pézinho de apoio dele, ó. O jogador profissional não sabe, não faz isso, velho, ó. Ó o batida de apoio dele, cara. Ó o pezinho esquerdo dele, quando ele apoia, ó. Ele até quase torce o pé, ó. Ó. Tá vendo? Caraca. Pô, quem que é esse menino aí? Por favor, garotinho, você é o grande raiz. Pô, que legal. Parabéns pro papai, pra mamãe, pra todo mundo aí. Bate igual o meu filho João. Olha lá. A bola com o Marquinho. Ó, dá o tapa. Ó a jogada bonita, ó. Nossa, que drible de letra, ó. A bicicleta, ó. Ele pega errado, né? E aí ele faz um golaço. Aí todo mundo lá fora, debaixo das árvores. Beleza, ó. Pô, fez o movimento certo. Não foi de bicicleta, foi de alá Bebeto, alá Miller. Vamos lá. Ixi, lotado. Todo mundo lá atrás. Caraca. Como o canhoto bate bem na bola, não, velho? Olha os caras lá no fundo comemorando. Será que foi o gol do título? Deve ter sido o gol do título, velho. Porque todo mundo vai na... Ah, vão na torcida. Olha lá, vai no alambrado. Olha a torcida. Isso é do car... A base é do c... Tá passando uma rodovia lá, ó. Vai, goleirão! A rodovia... Cara, que golaço, velho. Dá uma olhada, velho. Eu acho que foi o gol do título isso aí, hein? Olha, que batida. Golaço! Que pariu. Que coisa linda. Você tá de brincadeira! Você vê que uma batida é f*** porque a bola... Ela para na rede. Olha, eu não sei se é interior. Olha, ela para na rede. Tá vendo, ó? Vocês viram que ela foi na costura? Viu que foi na costura da rede? Aí vai, aí todo mundo vai vibrar com a torcida. Olha lá. Tem uma caixa d'água lá no fundo, uma rodovia. Tá chovendo lá no fundo, olha lá. Vamos lá, isso aí. Ah, é do Maradona. Isso é um jogo do Nápoles. É um jogo fenomenal. E que foi um jogo, fala a verdade, que é a verdade... O Nápoles foi jogar. Você vê que o cara vem, ó. Entra todo mundo. Pô, como ele jogava, não? Ó. Ele faz a falta, né? Pega a bola. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, toques na bola, só com a perna esquerda. Que jogador, hein? Pô, ele é mal educado com as crianças, né? Eu não tinha reparado nisso. O que que aconteceu? Pega a bola, diriba, Aladena, vamos ver. Toca a bola, vai cair. Coitado, velho. Coitado, velho. Se eu sou juiz, eu dou pênalti. Né? Pô, esse cara, pô, você imagina... Imagina ele metendo, cara. Ele goza antes. O número da camisa dele é doze. A hora que ele bota o p***, ele já goza. Ele vai na velocidade. A chuteira me zuna, ó. Ah, mas isso acontece. Se pegasse esses caras que jogam, aí, bate na bola, é muito melhor que os profissionais. Eu não vi um jogador profissional fazer um gol igual nós estamos mostrando aqui. Nenhum. A chuteira me zuna, ó. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri